Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BoardGamesHerald. Esta é a volta do Abrir na Caixa, o unboxing deste canal. E para hoje vamos então ver o que está dentro do Belrati. Isto é um jogo que acaba de sair pela David Games e é um jogo do Michael Lott. Então está aqui, esta é a caixa e pode-se só ver uma curiosidade aqui porque este rato, este Belrati, está em relevo, o que é muito, muito interessante. Do outro lado temos aqui então mais curiosidades, temos aqui as cartas, porque isto na verdade é um jogo, é um jogo cooperativo onde nós vamos tentar fazer então adquirir o maior número de cartas evitando as falsificações. É um jogo para 3 a 7 jogadores, 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 25 minutos. E vamos abrir a caixa. Está aqui, começamos então com os livros de regras em espanhol e em português. Vamos deixar aqui o espanhol. Continuamos aqui neste jogo onde vamos então tentar adquirir pinturas verdadeiras em vez de falsas. Portanto, está aqui os habilidades, parecem habilidades, aqui uns marcadores, muito interessante. E temos aqui as cartas que são o centro daqui, as obras de arte. Vamos então ver. Temos aqui as cartas que têm este fundo. Vamos ver que cada um deste é um fundo diferente. Portanto, estas são as cartas dos vários. Temos o Belrati, que é então o falsificador. Temos os pintores e temos os managers do museu. Porque nós queremos, em conjunto, fazer com que o nosso museu tenha o maior número de pinturas, mas evitando as falsificações do Belrati. Temos aqui, então, as pinturas. Vamos aqui ver isto. Isto é a suposta arte, assim se possa dizer. Ou então... Temos aqui as várias coisas. Temos... Porque vamos tentar usar cartas com vários temas. e as cartas que vamos jogar vão ser com os temas. Cada tema. O The One Ring. O robô do Metrópolis. Tem aqui coisas interessantes. Tem aqui um pop interessante. Não é só objetos normais. Está interessante. Se não estou enganado, o cascol do Harry Potter. Está aqui umas coisas interessantes também. Escudos, etc, etc. Tem aqui várias coisas que podem ser interessantes. Vamos querer adquirir pinturas. Mas, ao mesmo tempo, vai haver pinturas que vão ser colocadas aleatoriamente. Que são, então, essas pinturas, as falsificações. E os managers do museu querem colocar as pinturas verdadeiras dadas pelos pintores. De acordo com o tema. Dois possíveis temas que vão ser colocados. Portanto, é um jogo interessante. Tem um mecanismo interessante. Um party game. Até sete jogadores. Que é sempre muito interessante. Temos aqui mais cartas. Têm aqui mais objetos. Pronto. Este é um jogo... Este foi, então, uma gata de folos. Muito interessante. Este foi um nomeado ao Spill the Yards de 2019. Apesar de ser um jogo de 2018. É um jogo originalmente da Cosmos. E, agora, trazido para Portugal. E, em português. Não só para Portugal. Para Portugal. Para o Brasil. Em português. Pela Devir Games. Portanto, sem dúvida, muito interessante. É sempre interessante. Bons jogos e divertidos jogos. Party games. E temos aqui vários. Olha, uma forma natalícia. Um circo. Um trevo de quatro folhas. Portanto, são objetos. A maior parte deles são objetos. Um comando Playstation. Uma bússola. Portanto, a maior parte... Aqui está. O Gingerbread Man. São... São... Normais. Assim se possa dizer. Portanto, temos aqui um Dalmata. Donuts. Portanto, são... São objetos normais. Há pessoas que dizem que gostam mais deste, por exemplo. Que o... Dixit. Assim se possa dizer. Pronto. É uma questão que ainda não experimentei. E de experimentar o King Kong. Vamos ver então. Mas parece-me ter um conceito divertido. E também é cooperativo. O que pode ser bom para umas pessoas. Mal para outras pessoas. E pronto. Foi este o unboxing. O abrindo a caixa. Deste bel rati. Da Devir. Um... Nomeado ao Spill the Arts. Portanto, já tem um selo de... Um selo de garantia. De qualidade. E... A Devir também. Ultimamente tem nos premiado com N jogos. Com grande qualidade. E... Acredito que este seja mais um. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.